E aí galera do canal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal e hoje nesse vídeo aqui eu quero passar pra você aí duas dicas pra você que gosta de pôquer, né? Falar sobre onde você pode assistir pôquer nos nossos aparelhos alternativos e na tv aberta, né? Então pessoal, alguns canais de esporte da tv fechada no Brasil, né? Dedicam a parte de sua programação para trazer informações e cobrir os mais relevantes torneios de pôquer nacionais e internacionais. As transmissões buscam envolver o espectador, né? Com recursos interativos e comentários técnicos e a imagem em HD. Pra você que gosta de pôquer, o canal Bande Esporte transmite pôquer de segunda a sexta-feira, tá? Da uma da manhã até uma e meia e das cinco e meia da manhã até as seis horas da manhã, tá pessoal? Então, de segunda a sexta-feira, da uma a uma e meia e das cinco e meia às seis horas da manhã. A ESPN Brasil também transmite pôquer, né? Mas a programação é de acordo com o evento. Outro canal é o PUC TV Goiás. Esse é mais complicado pra nós, né? Mas pode ser assistido aí pela internet, né? Via stream que transmite os jogos de pôquer a partir das 15 horas da tarde até as 16 horas no sábado. Beleza, pessoal? Então, o canal Bande Esporte, né? E o canal PUC TV Goiás, né? Que pode ser assistido através da internet. O Bande Esporte passa da uma a uma e meia da manhã, de segunda a sexta, e das cinco e meia às seis horas da manhã. E o canal PUC TV Goiás também transmite das 15 horas às 16 horas no sábado. E aí, gostou das dicas? Se inscreve no canal e acompanhe estas e outras dicas aqui no canal. Valeu, abraço a todos e até o próximo vídeo.